Música Música E é isso aí galerinha Voltamos aí com ele Hank Cosplay que eu fiz aí Galerinha, esse belo personagem Cosplay aí Hank, Caverna do Dragão Para encarar mais outro boss Vamos ter a ajuda dele Tissorig, o matador de cavaleiros Galera, infelizmente o Hank Aqui não tem a ajuda dos Companheiros dele aí Do desenho galera, Caverna do Dragão Mas vai ter a ajuda aqui De outros galera Vamos encarar Outro boss do jogo Dark Souls 3 Vamos chamar Mais uma companheira aqui Cúculos do Grande Pântano E vamos partir Vamos partir galera Vamos embora Vem cara, esse bichão aí Vem cara, esse bichão aí Opa Opa Mas vai pra lá Bichão Sai pra lá, bichão Sai pra lá, bichão Sai pra lá, bichão Nossa Pegou longe Vai lá Cúculos Ajuda o Pompeiro lá Ok, mais um boss abatido galera E foi Os nossos companheiros Resistiram Mais um boss abatido Com o Hank É galerinha Hank aí Tá mandando bem Tá mandando bem Vamos partir Pro próximo E no próximo Eu volto com mais Hank As aventuras de Hank Dark Souls 3 Beleza galerinha E vambora E no próximo